Mensheviks, Bolsheviks, quem são na Revolução Russa? Fala galera, você vai se deparar com um vídeo de Revolução Russa Maicon e eu vamos falar um pouquinho sobre duas classes importantes E os Mensheviks e eles Bolsheviks Não bate bola junto rápido, você precisa entender que os Mensheviks Dentro da cultura russa para a União Soviética É uma classe mais sutil de diferença de aplicação revolucionária O Partido Operário Democrata Russo passa por uma divisão entre Lenin Que vai partir da ideia Bolshevik E Július Martov, da ideia Menshevik Esse panorama, contrário dos Bolsheviks É um valor mais sutil de agressão e de guerra ao terror contra o Kizarismo No contraponto, os Bolsheviks, eles já chegam rompendo as correntes Com tudo que existiu na Rússia Kizarista Já os Bolsheviks, como seu líder Lenin Era uma facção que pensava na ruptura do país Para que pudesse exercer o governo socialista Os Bolsheviks, eles tinham práticas um pouco truculentas Porque eles achavam que a revolução tinha que ser feita desse modo Já os Mensheviks eram completamente diferentes Em cima dessa oposição pela mesma causa Mas a política da história é assim, vai mudando Você vai ver nos próximos dois vídeos A Revolução Russa Os antecedentes, o processo E sutilmente as consequências dentro do século XX Até lá no próximo vídeo Tchau